E aqui na capital, uma criança foi atropelada por um motociclista quando tentava atravessar uma avenida para ir à escola. No local, vários acidentes já foram registrados e a população pede um redutor de velocidade. Os detalhes, mais uma vez, nós temos com Giovanni Júnior. Daqui a pouco, nós vamos mostrar isso, mas até falar em redutor de velocidade, em semáforo. Vou fazer um apelo aqui, meu amigo Breno, lá de Vaz da Grande, aproveitar um segundo que a gente tem aqui para falar. Na Alameda, Júlio Miller, a MRV fez um prédio suntuoso ali, onde era a cerâmica, tem um prédio lá maravilhoso. Aí aumentou o movimento. Fizeram um quebra-mola antes. Aí depois tem aquela rua que passa para subir para a cerâmica, para Santo André. O que tem dado de batida ali, porque aumentou muito o fluxo de carro. O número de apartamentos ali, da MRV, é grande. Então, cada apartamento tem um carro. Veja como que aumentou de carro, como é que aumentou de movimento. Então, naquela esquina, precisa, além de um redutor de velocidade, depois do condomínio, um semáforo. Porque, se não, daqui a pouco nós vamos contabilizar a morte. Por enquanto, é só prejuízo. É prejuízo material. Didio, conta para nós mais esse acidente aí. A nossa querida portagem está na região do Cochipó, aqui na Avenida V2, que acaba cortando a região do Pedra 90, saindo da Avenida As Torres e também passando aqui pelo Nova Esperança 1, 2 e 3, que segue até a BR-364. O que aconteceu aqui? Um atropelamento de uma criança entre 5 e 6 anos de idade, que teve uma fratura na região da boca e isso acabou preocupando os moradores. Naquele momento, o motociclista que estava passando, ele foi surpreendido no momento que a criança passava ou tentava atravessar a avenida para poder ir para a escola. Nessa rua lateral, aqui na estrada de chão, temos uma escola onde a criança estuda. No momento que ela tentava passar por aqui, para poder ir para a escola, o motociclista acabou batendo no corpo dela. O corpo foi jogado, o motociclista voltou, deu toda a assistência necessária e a partir dali, uma aglomeração de pessoas registravam a criança com fortes dores. A criança a todo momento gritava, quero voltar para casa, quero voltar para casa. Até que o morador acabou chamando a TV Vila Real para poder fazer uma reivindicação. Olha o que eu tenho que falar, senhor secretário. Entendeu? Várias vezes já cansei. Infelizmente teve que acontecer um acidente aqui, senhor prefeito, para as pessoas aí entenderem o que eu estou falando. Eu venho brigando por essa faixa aqui, por essas mães aqui, embora muita gente não saiba, eu não vou nem mostrar porque é muito pesada a imagem. Porque é muita sacanagem, viu, senhor prefeito? Porque aqui, nesse pedaço aqui, tem a escola Jesus Criança. A briga nossa aqui é para uma faixa de segurança aqui para essas mães aqui atravessarem aqui. Não é o primeiro atropelamento, não é o segundo atropelamento. De quatro a cinco atropelamentos são registrados por mês nessas mediações. E a preocupação, conforme você vê nas imagens de Angéis, é que existe uma grande movimentação de veículos. Por quê? Grande região de Vitória, Nova Esperança, sentido para a BR-364. Então, no mínimo, que tem que ter aqui um redutor de velocidade, além também de uma faixa para pedestre. É muito grande o número de crianças atravessando esse pedaço aqui para ir na escola Jesus Criança aqui, que é uma referência à nossa região. Porém, aqui nós não temos nenhum tipo de segurança que envolva, tipo, faixa de pedestre, uma faixa elevada. É essa a nossa reclamação. Porque esse aqui é o terceiro acidente que acontece. Dessa vez foi com uma criança. E me doeu muito isso aí. Agora a criança acabou, assim, fraturando a boca. O que aconteceu? Foi. Graças a Deus, aí, para quem viu o vídeo, deu a impressão que foi um caso muito grave. Porém, graças a Deus, só foi o maxilar dele. Está com o rosto inchado, já foi liberado, porém, encontra-se, assim, bem com o rosto inchado ainda. Agora, aqui a faixa de pedestre, você acredita que resolve para a pessoa atravessar ou aqueles que estão vindo, em ambos os sentidos, parar o veículo e dar preferência para aquele que está fazendo a travessinha? Giovanni, resolve sim. Por quê? Porque, é assim, eu tenho um comércio aqui, praticamente eu atuo meio que como se fosse um guarda de trânsito. Na parte da manhã, na hora do almoço e à tardezinha, atravessando essas crianças. Porque aqui não temos nenhum tipo de segurança. Porque nesse trocamento, tem uma avenida nova que foi criada aqui, que ela entra para o Pascoal Ramos, que ela vai para a região do Jardim Industriário. E tem também aquelas pessoas, então eles acabam disputando o espaço para poder ir para o centro, para ir para o Pedra Novento, para voltar. Está mal, assim, vamos dizer, a mobilidade, ela está confusa nesse pedaço? Na verdade, nós não temos aí, praticamente, nenhum tipo de sinalização que envolva assim, sabe? É o que eu estou falando. É quem foi o mais rápido, né? De qualquer forma, a reclamação está realizada. Atropelamento de uma criança de 5 a 6 anos de idade, que quebrou o marco de lá, infelizmente, devido aí à falta de uma faixa de pedestre, que é registrada aqui pela TV Vila Real e que é, assim, reivindicada, na verdade, por parte dos moradores. Com imagens de anjais, apoio técnico, Tarciso, Giovanni Júnior, aconteceu, está no cadeia.